Mostra pra nós aí esse golaço do Atlético do ISEP aí. Roda aí, Andrezão. Olha isso. O que eu estava dizendo aqui, é que eu imaginei que estava saindo no ar, mas não saiu. Eu estava falando com uma pessoa do Atlético que falou, Everton, é muito bola esse moleque. É muito bola. Então, mais uma vez, é importante destacar, o Atlético tem que travar a tensão, porque clube vem, paga a multa e leva. E o Atlético Paranaense está com o olho desse tamanho, pra base de clubes no Brasil. Então, não vacila, porque cabeça de bagre não faz esse tipo de gol e nem desequilibra outros jogos, outros tantos jogos e clássicos, etc. Então, muito cuidado. Proteja aí, proteja aí. E agora eu preciso dar um recado, mais um.